eu tô fazendo mais um vídeo para vocês espero que vocês gostem desse vídeo uma nova série da descobre desafio em dose dupla brasil se vocês gostarem de se inscrever no nosso canal e deixe seu like para que em breve eu possa estar fazendo mais vídeo como isso para vocês desde os 11 anos ele convive com os povos do alto xingu dá pra ver que a areia tá úmida aqui ó coronel leite tem mais de 20 anos de experiência em resgate na selva pela força aérea brasileira apesar de terem pontos de vista muitas vezes opostos toda hora ele para para tirar o espinho do pé eles vão se unir para enfrentar os desafios da caatinga brasileira aqui é o lugar onde a vida fica por um fio acabou né agora acabou mesmo a caatinga é um ecossistema exclusivamente brasileiro que se espalha por dez estados e representa 11% do território nacional o cenário exótico que foi refúgio de lampião e também palco da guerra de canudos atrai turistas e aventureiros de todo o mundo corredores de aventuras que vem para este ambiente em busca de natureza normalmente procura andar na parte dos vales são vários cânions que se interligam e os ambientes são muito parecidos uns com os outros ele tá seguindo a direção que o cânion manda e isso pode levar ele a um labirinto esses vales vão se ramificando de forma que ele não consegue às vezes encontrar o caminho de volta e essa confusão pode levar a morte e olha só paredões desse aqui transponentes mochila tá ali olá vamos ver que tem dentro ela é pequena leve mas é bastante resistente tem um camel bag aqui cara vazio hein beber até última gota excelente no caso sobrevivência você armazenar e transportará uma camisa de manga comprida parece ser útil também o leite tem um boné aqui acho que você precisa mais que eu cara interessante pouca telha né eu ainda tenho alguma aqui comigo ó uma embalagem vazia aqui uma embalagem de isotônico vazia mais iluminizada recurso ótimo também para ser usado futuramente uma lanterna então sem pilha com essa lente aqui acho que a gente consegue fazer um fogo em concentrando o calor do sol num ponto único ali ela pode funcionar para fazer fogo vamos tentar o celular celular sem bateria nada nada normalmente você poderia usar o celular para fazer fogo usando bateria nesse caso não temos bateria não dá nem para pedir socorro aqui é um lugar de sobrevivência muito difícil então qualquer objeto pode te ajudar bom agora vamos pra onde cara o negócio agora é achar água nós precisamos de água é precisamos sair do quênia primeiro sair desse quênia e se localizar na situação como esta você tem que se orientar e depois começar a caminhada vamos sair desse quênia logo eu acho que sair daqui sem água é fria cara lá em cima ele pega recurso de cactos consegue um pouco de água lá em cima tem possibilidade mas acho que é muito maior nossa chance de achar uma água boa o leite queria subir para buscar a direção correta para a gente sair daqui tá certo por um lado mas sem água a gente não vai chegar a lugar nenhum sair a esmo sem água é suicídio buscar água lá em cima ou aqui embaixo ambos são difíceis então minha sugestão é descer esse leite seco quanto mais a gente descer mais chance de achar água acumulada aí vamos vamos seguir estamos no fundo do quênia a água se acumula nas montanhas aí infiltrando e tem que aparecer em algum lugar aqui optamos juntos em buscar água aqui embaixo vamos ver se vai dar sorte com a temperatura corporal acima de 39 graus celsius um adulto chega a transpirar um litro de água por hora até o limite em que a desidratação fica tão grave que não há mais suor este ambiente é difícil de andar dos lados os quênios dão pra gente a sensação de proteção mas por outro lado essa parede meio avermelhada absorve todo o calor do sol e reflete para quem está aqui embaixo também e ó aqui tem um buracão ali parece que acumula umidade né e mais água mesmo tem não hein é muito seco cara quem sabe uma umidade vamos lá dar uma olhada a gente tem a chance de encontrar os caldeirões que são reservas subterrâneas que estão cobertas de areia mas embaixo cavando você encontra água mesmo é muito seco isso aqui cara zero umidade ó dá pra ver que a areia tá úmida aqui ó tá diferente já ó é mais frio mas eu acho que não chega a valer a pena cavar muito significa gastar energia por pouca água não vale a pena depois de andar tanto se não encontrar água aqui a pessoa vai começar a passar mal ter fraqueza dor de cabeça pode até começar a vomitar e perder o resto da água que tem no organismo e isso pode levar a morte o leite tá fechando aqui hein cara mas dá pra ver uma marca d'água no paredão tá vendo é leite tem época que corre água aqui cara olha isso aqui e a vegetação tá bem verdinha ali você viu tô vendo bom ali acaba ali é nossa última chance opa o que foi? pisei nos espinhos aqui de cactos machucou? putz um dois dez espinhos no pé um lugar desse descalço ele vai sofrer então cautela aí nos espinhos leite e água? o o olha lá cara a teoria mais uma vez acompanhou a prática o oo rapaz, valeu a pena hein? mas olha o estado dela tá com cheiro de bicho aqui hein cara tem bicho vem beber água aqui é uma água barrenta leandro ah mas num lugar desse meu amigo água é água mas essa água nós vamos ter que ferver hein? sem dúvida ela tá muito densa isso é barro puro aí vai ter que filtrar primeiro pra depois e depois purificar. Esse processo aqui é... um pouquinho complicado. Tem fezes de bicho bem perto da água. Se você beber uma água que tem fezes dentro, certamente você vai cair doente. Isso vai te desidratar mais e você pode chegar à morte por beber uma água. Olha, tá vendo que tá escura? Tem que filtrar. Pena que dá pra beber agora, né? Se pudesse beber agora, seria ótimo. É, a tentação é grande, mas o risco é maior ainda. Uma coisa boa de fazer é isso aqui, ó. Umedecer a nuca, um pouco a cabeça. Muita gente tem dúvida o que fazer quando vai fazer amarração desse tipo. A melhor que existe é girar tudo e depois você quebra 180. Amarrou, é muito difícil entrar. sair, ó. Aqui no caso, sair. Você leva, eu levo, eu levo, né? Funciona. Vamos pôr na mochila. Mochila aqui, ó. Tá preso. Tá certo aí? O método funciona. Então, vambora. Isso aqui é técnica. Não aprendi com os índios. Isso aqui eu aprendi com os treinamentos militares. O leite confunde um pouco as coisas e acredita que técnicas são técnicas militares. Os índios têm muitas técnicas e eles sempre brincam com isso, falando que, não, o meu é técnica. Não, técnica é tudo que se repete várias vezes e se aprimora. Eu fico meio irritado com essas brincadeiras, mas a gente vai se acostumando e vai administrando. É, leite, aqui parece um lugar bom, hein? Aqui bate bastante sol, ó. Aqui tá bom. Pelo horário, Léo? Acho que é bom parar mesmo. Melhor já pensar em abrigo logo. Eu purifico a água. Tá. Eu vou atrás de material pro fogo. Beleza, tá bom. Agora que a gente encontrou essa água, a gente precisa tornar essa água segura. E pra ela ficar completamente segura aqui, o recurso que a gente tem que conseguir agora é o fogo. Vai ser bem difícil essa técnica. Mas vamos confiar no sol da Caatinga, porque aqui o sol é muito intenso e a gente tem que aproveitar isso pra acender esse fogo. Isso aqui é um fungo velho, seco. Isso aqui pode ser uma boa isca pra segurar fogo. Vou levar. As madeiras aqui na região são muito retorcidas e eu preciso fazer um trepé o mais igual possível. Essa madeira aqui já serve. Nós temos uma urgência. É purificar essa água porque a sede tá muito grande. se aceita muito forte. E quanto mais tempo passa, pior. Então, essa aqui serve. Eu preciso desmontar essa lanterna, que é o melhor recurso que a gente tem pra acender o fogo. Então, eu vou usar esse espelho que ela tem, que concentra a luz pra jogar pra frente, pra concentrar essa luz numa isca e usar a energia do sol pra esquentar essa isca. Essa, eu acredito que, no momento, é a melhor chance pro fogo, que vai nos trazer de verdade a água. Não tem umidade no ar, não tem umidade na terra. Você não tem pra onde correr. A água aqui é o fator de risco maior. A ação emergencial agora é purificar essa água o mais rápido possível. Se não, você tem tudo pra morrer. Perdidos no norte da Bahia, Coronel Leite e Léo Rocha enfrentam a falta de água em uma das regiões mais secas do Brasil. E agora, dependem do fogo para conseguir escapar da desidratação. A posição tem que ser muito certinha. É uma técnica que requer paciência e persistência. Vou só pegar as pedras agora pra filtrar essa água. Tem alguma coisa aqui. Opa! O escorpião. Olha só. Esse aqui é dos amarelinhos. Esse aqui não deixa de ser um alimento. Olha, filha da mãe. Quer picar? Se você não tem experiência e tiver que manusear o escorpião, se preocupe com a ponta da cauda dele. Só. Cortando a ponta da cauda, ele se torna um bicho totalmente inofensivo. Vou colocar no bolso e levar pro jantar. Opa! Olha só a outra aqui. Dois. Um pra mim e outro pro Léo. Se você for picado por escorpião, dependendo do seu estado físico, você pode ficar doente, ter febre, dor de cabeça e até morrer. Você tem que transferir essa brasa ainda acesa pro ninho onde ela vai ser ampliada e se tornar um fogo de verdade. Isso é bem difícil. Tá quase acendendo. Acendeu. Acendeu o leite, temos fogo. Ô! Legal! Agora eu vou dar uma acelerada aqui pra fazer o carvão pra você. Aqui as partículas maiores ficam presas nas pedras, depois as menores ficam na areia e, por último, sai todo o odor da água, o carvão. O que vai definir a quantidade da água é você ferver essa água, deixar a temperatura bem alta, matar os micro-organismos. Aí sim, ela é saudável. Existe uma técnica indígena muito utilizada pelos índios norte-americanos que é de usar pedras muito quentes jogadas diretamente na água. Pode pôr? Essa é uma técnica bastante eficiente que vai trazer uma temperatura altíssima e elevar a água dos 100 graus pelo tempo necessário pra matar todos os micro-organismos patógenos. Ótimo. Agora ferveu. Olha o vapor, tá vendo? Uhum. O vapor é sinal que chegou a 100 graus. 100 graus mata tudo, não fica nada. Eu vou lá cavar esse abrigo então que tá entardecendo e a gente tem que acelerar. Tá bom. Esse abrigo aqui, eu tenho que fazer ele cavando uma valeta aqui. Essa valeta vai me proteger de todo o vento que passar aqui por cima, que é um vento que pode resfriar à noite. É meio estranho, parece que você tá cavando um buraco pra se enterrar e até meio sinistro assim. Mas não é um buraco pra te levar à morte, sim um buraco pra te manter vivo. Como é que tá o abrigo? Cavei duas valas aqui. Vamos dar uma testada aqui pra ver se ficou de acordo? Posso usar isso aqui? Pode. Beleza. Vai aí. Muito bom. Se não pode, é morrer. Estamos aqui pra sobreviver, coronel. Morrer não, morrer é proibido. Tá um pouco quente, mas dá pra beber. Tá morninho ainda. Tá lá? Tipo um chá. Ter conseguido essa água e tá com ela agora purificada é um verdadeiro prêmio. Aqui nesse ambiente, se você não encontrar água, você não vai conseguir seguir em frente. Na sorte. O maior, quem pegar leva. Aqui o seu. O bicho tá vindo. Maravilha. Comer insetos não faz parte da nossa cultura, então é sempre um pouco estranho. Olha só. Proteína. Eu vi que ele ficou sapateando. É, desculpa aí, escorpião. Dessa vez você vai ter que ser sacrificado. Se ficar muito triste, passa pra mim. Não pode deixar de consumir um alimento desse. Dependente do formato, do jeito dele, se você acha bonito ou feio, ele tem que ser consumido. E o escorpião é a solução agora. Depois de um dia sem encontrar comida, sobrevivendo às condições inóspitas do Nordeste Brasileiro, o único recurso que Léo e Coronel Leite tem para se alimentar são dois escorpiões. Eu só esperar agora esfriar. Muito bom. Gostoso. Tem gosto de escorpião frito. Pena que só tinha. Deixa eu ver como é que tá aqui. Torrou um pouquinho a mais. Ele tem um gosto meio amargo, percebeu? Um pouco amargo só. É bem esquisitinho, viu? Acho que pra hoje, o que a gente conseguiu tá muito bom. Já engana as lombriga. Não ficou muito saboroso, não. Não vou mentir, não. É meio amargo o negócio, mas numa situação dessa, o que tem pra comer é igual a água. A água tá uma maravilha e o escorpião... Espero que vocês estejam gostando desse vídeo que estou trazendo para vocês. Já descobrem o desafio em dose do Brasil em nova temporada. Bora? Vamos. Vamos seguir. Leva a mochila? Levo. Você apaga o fogo aí? Comigo. A regra básica de todo acampamento que você faz e abandona é apagar o fogo. Aqui é certo. Se deixar o fogo aceso, vai colocar fogo nessa caatinga toda. Tava observando ali, ó. Tem um caminho de pedra. Eu acho que a gente consegue subir por ali e ganhar uma boa altura ali, é. Aqui? Vamos lá? Uma opção. Agora é necessário a gente subir esse paredão pra encontrar a direção correta e ir em busca da civilização. Nós estamos numa área alta entre dois rios. O Vaza Barris ao sul e o São Francisco ao norte. A nossa meta agora é ir ao norte em direção ao São Francisco. Porque é um rio muito maior e a possibilidade de encontrar pessoas também é maior. A subida desse paredão vai ser bem complicada. É muito difícil andar por aqui com rochas tão frágeis. Porque uma rocha dessa se desprende em grandes pedaços. E esses pedaços têm peso suficiente até mesmo pra matar uma pessoa. Aqui existe um risco potencial muito grande. Que são as serpentes e os aracnídeos. Que ficam debaixo dessas pedras que você se deslocando pode ser picado sem nem perceber. Deite ser alto, hein, cara. Olha só. Vamos ter que subir isso aí tudo. O problema é se a gente não conseguir subir aí, tem que voltar, cara. Não, tem que achar uma fórmula de sair daqui. É, vamos ter que dar um jeito porque a gente não aguenta mais descer e subir de novo, não. Aqui tem paredões muito altos. Tem muita diferença de nível muito rapidamente. Então, você tá caminhando e de repente você tem um paredão intransponível. O que passa, cara? É muito bom quando você chega no topo. É a sensação de ter superado um grande obstáculo. Mas, por outro lado, tem o desânimo. É olhar pro horizonte e perceber que tem muito por vir. É, Leite. Chegamos no topo mesmo, hein? É, agora não temos mais um abrigo das pedras. E nem de vegetação. Aqui o sol vai castigar. Olha lá, Leite. Tem uma vegetação mais densa ali, hein? Léo, olha só. Aqui já dá pra se orientar, ó. Nascente, leste, ombro direito. E frente, norte de São Francisco. Tá certo. É encarar essa caatinga. Então, vamos lá. Seguimos aquele rumo. Ai! Opa! O que foi? Só um espinho aqui. Mais um? Já foi. Toda hora ele tá furando o pé. Toda hora ele para pra tirar o espinho do pé. Outro? Dois espinhos, tá vendo? Mais de dois pra sua coleção. Ai! Isso aí vai reduzir muito nosso deslocamento. Em qualquer ambiente que você vá fazer o deslocamento, se você fizer descalço, com certeza vai reduzir a sua progressão. Eu vou ter que arrumar aqui uma casca de uma árvore, pra poder fazer alguma coisa aqui pra proteger meu pé. Cactus não vai dar, não. Vou ter que fazer essa andar. Vamos fazer esse chinelo o mais rápido possível. Agora a gente vê se a gente acha essa árvore no caminho do nosso deslocamento. Vamos, vamos sim. No caminho mesmo eu vou de olho aqui. Vamos lá. Esses espinhos são mais eficientes do que em qualquer lugar que eu já vi. Ali tem um chacuretá grande, ó. Vamos lá. Esse aí dá a casca pra fazer a... a sola da sandália. Quanto tempo você acha que vai tirar essa casca? Ah, eu preciso aí de uns 10, 15 minutos. Ah, então me dá esse celular que eu vou fazer uma coisa com ele. Eu vou fazer uma parada não. Pega aí. Mas liga pra minha mãe também, tá? Ela deve estar preocupada. Eu vou usar a casca do chacuretá e fazer uma espécie de sandália com a alça da mochila. Esse pedaço aqui parece bom pra eu poder cortar porque já tem idade o suficiente pra ter uma largura boa e não tá muito ressecada a casca. Agora eu vou fazer um furo aqui pra amarrar as alças. Essas mochilas têm muitas alcinhas que são auxiliares. E uma delas eu vou usar pra fazer as tiras da sandália. E tá ótimo. Tá justinha. Não cai fácil do pé. E protege bem aqui. O espinho não vai furar esse fácil, não. Nesse celular tem que sair alguma coisa. Não tem bateria, não tem sinal, não tem nada. Nesse caso, eu vou fazer dois objetos. Uma faca e um espelho sinalizador. Já sei. Tem uma ferramenta aqui. Vou usar minha plaqueta de identificação, meu dog tag, pra abrir o celular. O espelho sinalizador eu já tenho. Tá aqui. Ó. Consigo sinalizar. Agora, a partir da diagonal, você tem dois pedaços. Uma pequena faca e uma pouco maior. Vou guardar essa daqui. E vou usar esse pedaço pra fazer a minha ferramenta. O pequeno trabalho ficou excelente. Tá bom chinelo já? Ó. Modelo hippie, cara. Fiquei impressionado. É. Agora, andou em todos os lugares descalços. Perdeu pra gatinga. Vai me zoar, né? Perdeu pra gatinga. Rapaz, Cactus é bravo. Se você quiser dar uma experimentadinha aí... Muito obrigado. Agora a gente vai mais rápido, né? Agora vamos recuperar o tempo. Vamos lá? Agora o gravataque se cuide, rapaz. Bora. Agora é a hora de progredir, ganhar velocidade e chegar mais rápido no São Francisco. Vou tirar o chinelo aqui, Leite. Vai me atrapalhar nessas pedras aqui. É, Leite, aqui tá complicado, hein, cara? Você viu ali, ó? Ali é a beirada. Caí aqui e já era. É, agora acabou, Leite. Fim de linha. É, agora acabou, Leite. Fim de linha. Não dá pra descer num lugar como este. Nossa, saída agora é esse aqui mesmo. Passar pro outro lado e depois seguir rumo norte. É, porque seguir na direção agora tá impossível. Por essas paredes aí não dá. Então temos que descer primeiro pra corrigir, né? Mesmo pro escalador, é praticamente impossível. Porque o arenito é uma rocha frágil que quebra facilmente. Então a gente sai um pouquinho da direção, mas consegue ganhar muito mais terreno lá por baixo, aonde a caminhada não é fácil. Mas é bem mais fácil do que atravessar paredões. Descer pela crista, Léo. Vamos ver se a gente prova de descer o abrigo o mais rápido possível. Tá na hora de parar. Agora é hora de estacionar. E buscar o abrigo nessa parte da Caatinga é ótimo. Aqui nós temos o abrigo do sol e abrigo de vento naturalmente. Ô Leite, essa região é bem mais rica mesmo, hein? É. Mais abrigada, menos sol. Ali, ó Leite. E aqui tem uma boa sombra. É. Procuramos lugar que tenha árvores grandes, palmeiras, de preferência, pra que você tenha uma proteção vertical, evitando assim que você fique exposto aos ventos da noite. Agora é agir. Eu tô pensando em fazer alguma coisa pra conseguir algum alimento. Na descida, pô, eu vi os pássaros. Tô pensando em fazer uma armadilha. Então, tu faz o abrigo, faz a armadilha, fechado? A principal matéria-prima pra construir o abrigo vai ser a folha do licuri. Aqui, basicamente, o grande problema é o vento. Eu vou fazer um aparo grande pro vento e vou deixar as pontas das folhas um pouco inclinadas pra abrigar de algum sereno. Chuva aqui, infelizmente, não é um problema. Agora, a prioridade, além do abrigo e fogo, é buscar alimento. Nós temos uma fauna aqui muito boa, principalmente de aves. Pretendo fazer uma arapuca, que é uma espécie de pirâmide de madeira. Então, eu preciso de madeira o mais reta possível. Ela consiste em ter estruturas paralelas, começando de um quadrado, de forma que você vai reduzir o tamanho dessa madeira até que tenha o formato de uma pirâmide. A manração agora é em X. Amarrei, cruzou. E aqui começa a estrutura da nossa arapuca. Simples. Uma madeira pra lá, outra pra cá. E vai montando sua arapuca com calma e elegância. Cada vez que a gente coloca mais um aqui, mais apertado vai ficando. E ela vai ficando mais estável. A armadilha vai ser colocada em um ambiente natural, sem pedaço de madeira cortada. O acionamento vai ser simples. Vou usar uma madeira e vou amarrar um cipó aqui e vou ficar bem longe, na espreita. A isca tá aqui, graveto pronto. Agora é só puxar o dispositivo. Ao puxar, prenda a minha presa e aí eu tenho alimento. Quando você usa o sistema de pressão, não precisa estar vigiando. A armadilha cai sozinha. Mas às vezes você perde sua presa. Nesse caso, eu vou usar um de acionamento, onde eu mesmo vou acionando o gatilho. O leite tá demorando. Eu vou ver se eu acho a tal da raiz do umbu. É importante você cavar a próxima árvore procurando as raízes principais dela. Você achando uma raiz grossa, você segue essa raiz que dela derivam as batatas, que são esses reservatórios de água da planta. Aqui tem uma raiz maior. Era isso que eu tava procurando. Uma raiz maior, que é onde costuma achar. Tinha alguma coisa aqui. Ela é bem esponjosa, macia e tem água dentro. Consegui. Tem um pássaro se aproximando. Agora não se mexer de jeito nenhum. As condições hostis do sertão nordestino dão pouca chance à sobrevivência. Em dois dias, Coronel Leite consegue apenas dois escorpiões como alimento. E agora, ele tenta a sorte, usando uma técnica local de armadilha. antulista para ser sua marca e destruída. E atua já going sul deürada mais mal. Invoca. Ele é um câncer. Mais uma. Uma perdiz. Espera aí. Espera aí! Jaja! Pare Bem! Maravilha de pássaro, que deve ter pelo menos ... meio quilos de carne. Agora é abater esse animal, tirar essas penas imediatamente. Depois de esfriar, fica difícil para tirar. Fica super fácil enquanto o corpo está quente. Depois, só com água quente. E aqui, não tem água. Isso daqui é proteína pura. E numa situação de sobrevivência, você tem que esquecer completamente os seus conceitos. Senão, aqui, a natureza vai te derrubar. O jantar de hoje está garantido. Léo! Fala, coronel. Olá. Ô, rapaz, o que você matou, hein? O aperdício. Maravilha. Isso é fogo mesmo, hein? O abrigo ficou ótimo. O fogo está ótimo. Maravilha. Fogo está feito. E eu ainda consegui, ó, uma batata de umbu. Isso é danado, Liano. Agora eu vou começar a assar essa aperdiz logo para a gente não perder tempo. E essa batata aí? Um pouco de areia aqui, estou tirando. Tirar essa casca aqui, ó. Quer experimentar? Manda aí. Tem bastante água, né? Agora é só esperar o aperdício assar. Temos proteína pura. E aí? Vai encarar? Vamos ver. Estou pensando no assunto. Vamos lá. As suas crenças limitantes podem fazer com que ele sofra mais aqui ainda. Em outros lugares, ele tem mais opções de alimento. Aqui, as opções são muito poucas. Eu como qualquer coisa para sobreviver. Eu como qualquer coisa, desde que não seja uma coisa qualquer. Está bom, né, Turema? Manda aí outro pedaço. Vai virar vegetariano também? Eu não. Acho que agora está bom, Liano. Está bem assado isso? Está bem assado. Olha aí. Ficou bom? Muito bom. Que bom o que você comeu. Muito bom também. É, aqui não tem muita opção, né, cara? Tem que ir no que tem. Como aqui a gente está gastando muita energia e o alimento está escasso, eu vou ceder a fome, abrir uma exceção e comer água. É carne de frango bem dura. É, bicho do mato é sempre mais... É. Léo, agora é partir e andar muito rápido, mais rápido que a gente puder. Aqui nós estamos num lugar que ainda não tem sinal nenhum de civilização, então a gente tem que agora acelerar a marcha para ganhar o máximo de terreno possível rumo ao São Francisco. Acabou. Agora acabou mesmo. Ficar sem água aqui na Caatinga é morte certa. Há dois dias, Léo Rocha e Coronel Leite lutam para sobreviver em uma das regiões mais quentes e secas do Nordeste Brasileiro. Léo, mudou a vegetação e o solo, né? É, mudou bastante aqui. Está bem mais pobre o solo. Tem muita essa bromélia. Isso aí é difícil demais de passar. Ainda bem que tem esse lajeto aqui, porque passar no meio disso aí não dá, não. O solo está escaldante. Vamos tomar esse resto dessa água, hein? Ah, pega aí. É, tem só um restinho. Acabou, né? Acabou. Agora acabou mesmo. Beber a última gota d'água é um abalo psicológico muito grande. O clima aqui é extremamente quente. Essa pedra branca está me ofuscando a vista aqui. O sol está muito quente. Leite, está vendo lá? Tem uma montanha mais para cá e uma montanha bem mais para o fundo? Para mim é o Vale do São Francisco. Porque é largo o vale. Olha a distância de uma montanha para a outra, está vendo? E aqui baixa, certo? Lá no fundo sobe, mas pelo jeito que ela nubla, olha a distância que está. É um vale largo. Não tem outro vale tão largo aqui que não serve o São Francisco. Então, vamos embora. Ficar sem água aqui na Caatinga é morte certa. Ficar sem água aqui na Caatinga é morte. É difícil aqui, Léo. Nossa, está fechado, hein? Tudo tem espinho, ó. Vamos ter que seguir. Seguir em frente. Assim mesmo. Rapaz. Léo! Água! Caramba, é mesmo, hein, Leite? Vamos lá. Só pode ser o Rio São Francisco. Que isso! Encontrar o Rio São Francisco, na situação que a gente está, é o mesmo que ganhar na loteria. Porque esse Rio é aproveitado por todas as populações dessa região. Então, as chances da gente encontrar a civilização aqui são muito grandes. Só tem um problema. Ainda não acabou. Tem que descer tudo isso pra não consumir um pouco de água. Pelo menos um pouco de água tem que beber. O paredão é alto, cara. A gente vai ter que tomar bastante cuidado mesmo. Esse aqui? Pior que é pedra junto com graveto. Cacto na pedra, tudo pra atrapalhar. Tá quente essa pedra, hein? Quente. Léo, tá muito alto ainda. Tem que descer mais um pouco. Olha lá, Leite, Leite! Um barco! Ei! Olha lá, olha lá, parece que eles estão vendo. Aqui é um lugar que a sobrevivência é muito difícil. Onde a água é o seu bem mais precioso. Você tem que usar todos os recursos pra sobreviver nesse ambiente. E seguir os animais e as plantas. E aprender com eles o que eles usam pra você sobreviver. Eu aprendi que a Caatinga é uma terra de contrastes. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então, agradeço a vocês. Se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhem com a sua galera. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal aí. Para me trazer mais vídeos como esse para vocês.